Salve rapaziada, bem vindo a mais uma moda de cliente, esse cliente aqui ele assistiu um vídeo que a gente tem no youtube do 167 piratão E ele mano, quer fazer um xerox daquele kit, tá ligado? Ele quer fazer um xerox do 167 piratão Só que aqui na verdade não vai ser um piratão, vai ser um 167 Cursado? Cursado Piratão É, mas o piratão mesmo, ele tem curso Pra arrebentar Aqui eu vou usar um pino de 3, tá bom? Então aqui eu vou revelar o curso Aqui vai ser um piratão revelado A pirataria é revelada rapaziada Eu vou usar um pino de 3 Vocês vão ver o projeto que eu vou fazer nessa moto aqui O motor, o nego bala já tirou do quadro O motor tá aqui, ó Tá aqui o motor fora, já vai abrir o motor, já vou mostrar pra vocês O que tá montado aqui, se eu não me engano essa moto já é um 190 neguinho É, eu vou cagueta Cagueta Eu andei, eu andei, fiquei sabendo Ele já tá tomando uns pau aí Tomou pau? Na verdade, tipo assim, essa preparação aqui não é nossa Certo Eu não preciso falar de quem quer também Aham Mas ele andou tomando uns pau da molecada aí da nossa cidade Misericórdia Então rapaziada, o cliente andou tomando pau com esses 190 aqui A gente vai desmontar e vai montar um 67 Piratão, só que vai ser um piratão revelado, né? A gente vai revelar a pirataria que é um pino de 3 Eu vou montar nessa moto aqui E a gente vai usar pistão, aqui ó Pistão, Zayma, já vai no Instagram da Zayma Vai passar no Instagram da Zayma aqui E o Nego Bala vai desmontar Nós já vai fazer a retífica E eu vou mostrar tudo o passo a passo desse motor aqui Balancear mesmo Tudo, 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 tudo Até a biela A biela é uma biela especial que eu vou usar aqui, hein? É mesmo? E não é forjada É mesmo? Como assim? A biela é diferenciada Mas nem eu sei? Não, você não sabe Ah não? Vai ver Tem que assistir o vídeo aí pra ver Tá Rapaziada, ó Acabamos de desmontar aqui Realmente é um 190, ó Cadê o pistão? O pistão tá aqui no lugar, ó 190 é destachado Tá, tá aqui, ó 190 É... Cabeçote, mano O cabeçote Ele foi feito pela metade só Vou ligar o flash pra vocês verem aqui, ó Ó Cabeçote foi... Fizeram uma bolha aqui É... Não foi daquelas melhores Então a gente vai acertar essa bolha Vou fazer o recuo de válvula Cabeçote também abriram só no começo aqui, ó Lá por dentro tá o original Tá vendo, ó É... Mas beleza O objetivo da moto do menino não era correr Era ter uma moto puçada de dia a dia E ele conseguiu Esse resultado aqui Beleza Agora a gente vai mostrar o nosso resultado Certo, rapaziada? Vamos fazer os dois dutos Fazer o recuo de válvula E fazer um kit 67 Pra pôr nesse motor aqui Fechou E aí, o que você achou desse motor, neguinho? Olha o que tinha na mão, né? Mas agora ele vai ter o motor Motor de verdade agora Ah Motor de corrida ele vai ter agora Ele vai ter o motor pra ganhar Você tá num legado Pode não ser o melhor Mas ele vai ganhar É É isso aí Ele vai ter o melhor do que ele tem na mão Exatamente Eu vou falar pra você O melhor que ele pode gastar Não, uma coisa eu garanto Uma coisa eu garanto Uma coisa eu garanto Com a cilindrada que ele vai ter Tá sol aqui, mano? Com a cilindrada que ele vai ter nesse motor Ele não perde pra cilindrada menor Ele pode perder pra cilindrada maior Menor não perde Ou igual Ou igual Então fechou Vamos meter marcha Fazer o cabeçote Rapaziada Vou fazer o cabeçote Que eu já comecei a fazer já Então vocês viram O antes do cabeçote Agora vocês viram depois Pelo menos do dia de missão Pelo menos do dia Acheu que história, velho, velho, que calor! Acheu que é guerreiro, hein? E a gente abraço, viu? Ó, você está doido! Ó, dá só uma olhada como já ficou já! Tudo uniforme, olha aí o cabeçote! Olha o duto já! Olha o tamanho da boca de lobo! Certo? Agora, vou trampar aqui, né? Que não trampei ainda! Vou fazer esse trampo aqui mais demorado, então já abri já o duto o tanto que eu queria! Vou fazer o recuo de guia, vou recuar um pouco os guias para baixo aqui, vou ter que tirar aqui em cima do guia para recuar eles, para usar um comando maior e vou fazer o recuo de válvulas também! Certo, rapaziada? Então eu não vou mostrar muito aqui, porque já tem vários vídeos de trampo do cabeçote e a gente vai dar um talento depois no torno, nessa bolha aqui que está feiosa, né? Então vocês vão ter o resultado do cabeçote pronto, rapaziada! Fechou? E eu já vou mostrar agora para vocês o kit que a gente vai usar! O pistão, o cilindro, tudo ali para mostrar para vocês aí o kitzinho que vai ser dessa moto aqui! Rapaziada, acabei de finalizar o cabeçote! Mano, eu vou mostrar para vocês como que ficou! Vocês viram como que estava o cabeçote no começo do vídeo e olha agora no final, mano! Você está doido! Parece, rapaziada, aquele cabeçote? Nada a ver, né, mano? Olha isso! Dá um bico aqui, rapaziada! Fala a verdade! Olha que trampo, mano! Deixa eu ligar o flash aqui para vocês verem o Dutinho certinho como que ficou aqui, velho! Olha isso, Dutinho, rapaziada! Olha lá que coisa linda! Olha a transmissão! Duto de escape, olha lá! Certo? Tudo o filé do boi! Já fiz o pistão 67, né? Essa moto vai ser um 67! 67 Piratão, certo? Não vai ser bem Piratão isso daqui porque isso aqui a gente vai revelar o curso, tá, rapaziada? Para quem sabe, os Piratão a gente não revela o curso! No caso disso aqui a gente vai revelar o curso, tá? Já até prensei o pino aqui, ó! A moto vai andar com pino de 3, já está prensado aqui o pino de 3! Biela original, tá? 2 milímetros menor, na verdade biela original não, rapaziada! Corrigindo aqui! Bielinha 2 milímetros menor, tá? Daí aquelas bielas pino 15 e 2 milímetros menor, a gente fez uma bucha para 14 e tal! Tá aqui a buchinha, a bielinha 2 milímetros menor, a gente já torneou o vila aqui para passar a biela e passar o pistão, certo? Agora eu vou fazer o balanceamento do virabrequim, mano! Fazer o balanceamento aqui, já está pronto também o cilindro, ó! Já está tudo pronto, certo? Então, próximo vídeo, já vou trazer uma pré-montagem e vou montar o motor para vocês verem, mano! Vai usar balanceiro, tudo! Já está tirado no câmbio, ó! Certo? Então, próximo vídeo, a gente vai trazer e mostrar para vocês aí a montagem desse motor aqui! Vamos mostrar pronunciamento, é... tudo, mano! Beleza, rapaziada? Então, mais um vídeo aí, a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo e tchau, obrigado!